E em dois dias de funcionamento, o Disque Pacificação recebeu mais de 20 ligações com denúncias de moradores. O exército espera melhorar a comunicação com a comunidade. E a repórter Mônica Chagas foi até lá conferir como é que funciona esse Disque Pacificação. Vamos ver. Moradores acuados. Você está ficando, não é? A lei do silêncio ainda prevalece aqui. Não sei não, nem quero falar. Desde quarta-feira, moradores da favela da Maré podem fazer denúncias e reclamações pelo Disque Pacificação. Dois militares trabalham por turno dentro de uma sala no centro de operações, onde o acesso é restrito. O intuito do Disque Pacificação é nós recebermos denúncias das ações ilícitas do crime organizado, bem como qualquer excesso que a nossa tropa cometer em alguma atividade dentro do Complexo da Maré. Até agora, os militares receberam 25 denúncias, todas contra o crime organizado. O Disque Pacificação funciona 24 horas por dia no telefone 3195 9717. O anonimato do denunciante sempre é preservado. A força de Pacificação entrou na Maré no dia 5 de abril. Em menos de uma semana, três pessoas foram vítimas de disparos. Jefferson Rodrigues da Silva, de 18 anos, morreu durante uma troca de tiros entre criminosos e militares. A polícia investiga se o rapaz era traficante. Terezinha Justino da Silva, de 67 anos, foi vítima de bala perdida. Um comerciante também ficou ferido.